O Felipe está no meio O Felipe está no meio O Felipe está no meio O cara do meio cai O problema é bastante triste O meu cara está marcado Foi muito inicial O que é que não é tanto É que eu falei que estava mal Mas ainda vai melhorar O fato que eu quero é esse fato Eu sou 10 minutos de ideia Ela já amassou E foi aí que a sereia canta do conto testador Eu nunca vi ninguém dançando como essa minha Eu nunca vi nenhuma dessa conversa De frente ela me deixou, me costou de pensar E se já me deixou, eu nunca vi nenhuma dessa conversa Eu nunca vi nenhuma dessa conversa